Sabe o que nós fazíamos era o seguinte, durante a CPI, aí vai de novo falar da CPI, nós chegávamos em Brasília na segunda-feira, aí tinha o que a gente chamava de bacalhau do Omar, entendeu? Bacalhau do Omar, porque a gente ia pra casa do Omar, definia a estratégia da semana da CPI, reunia, não sei o que rapaz, bacalhau do Omar no primeiro dia, primeira segunda-feira foi bacana, né? Pô, o Omar vai ver isso, mas lá vai, o Omar, pode perder o amigo, mas não pega a piada, lá vai. Na primeira segunda-feira da CPI, foi bacana o bacalhau do Omar, na segunda segunda-feira, pô, bacana, né? Na terceira segunda-feira, porra, de novo, na quarta segunda-feira, rapaz, aí foram três meses de bacalhau do Omar. Pô, o Omar, nem pra fazer um churrasqueiro. Pô, o Omar, compra um alívio, cara. Aí é o seguinte, aí a gente prorrogou a CPI. Mais três meses de bacalhau do Omar, seis meses!